Papai é o maior Papai é o maior Seis vezes sem rival Não tem chorado É moral, é nacional Seis vezes foi dolor Papai da guardação É o meu confessor Papai, papai é o que é Seis vezes foi dolor Papai da guardação É o meu confessor O papai, papai é confiado Papai é o maior Seis vezes sem rival Não tem chorado É colorado, é nacional Papai é o maior Seis vezes sem rival Não tem chorado, é nacional É colorado, é shocked É fila, papai é o maior Obrigado.